Cabelo, cabelo duro Eu sou da tribo do cabelo duro Eu sou da tribo do cabelo duro Super resolveu, oh oh Black ball, bicha aí, black look Sarará, o bicho pega Vai pegar, o bicho pega Vai pegar, black look Bicha aí, black ball Sarará, o bicho pega Vai pegar, vai Vai pegar O cabelo, cabelo duro Pega o chão aí, meu povo Sacote, vai Cabelo, cabelo duro Cabelo, cabelo duro Entendendo a grado, estourado Cabelo, cabelo duro Cabelo, cabelo duro Vai Cabelo, cabelo duro Cabelo, cabelo duro Cabelo, cabelo duro Eu sou da tribo do cabelo duro Black Power, bicho aí, black look, tarará O bicho pega, vai pegar, o bicho pega, vai pegar Grande look, bicho aí, black power, tarará O bicho pega, vai pegar, vai pegar O cabelo, cabelo duro, cabelo, cabelo duro Cabelo, cabelo duro, cabelo duro Sacode, meu povo, vai! Cabelo, cabelo duro, cabelo, cabelo duro Cabelo, cabelo duro, cabelo, cabelo duro O cabelo, cabelo duro, cabelo, cabelo duro Cabelo, cabelo duro, cabelo duro A galera de Chibaúca tá aí Cabelo, cabelo duro, cabelo duro Alô, Macaparela, juíza Alô, machado Minha galera de minha turma tá aí Eita porra, mãe A nossa gente